Muitos beijos, muitas folhas, disparadas nos prescossos da chão Não cabe um verso de meu verso de menino Você se chama grandino E eu assino tanto quanto desassino do seu tom Mostra-me a mente, meu amor De bonita é o que na hora de repente Onde quer que chegue só por eu chegar Como pessoa soberana nesse mundo Eu vou fundo na incidência Para nossa convivência Você ainda tem que saber se inventar Pois todo toque no que você faz e diz Só faz fazer de mal, vai, não me ama, vai, como Paris Enquanto eu me envelheço O movimento moda, minha roupa, minha roda Brinco é tudo que deve, um dia não deve ser E por sobre as folhas do champanhe Que você bebe, eu, pai Eu sou o foda, com isso o amor Na income de neve Sou primeiro, sou mais levo, sou mais levo Com esse modo, sou mais levo A feita o diamante de você Obrigado.